E aí, beleza? Instrutor Ulisses aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é fraquinho? Você é um frangote? O que você é? Por que eu tô te falando isso? Qual que é a diferença sua entre as pessoas que conseguem o sucesso? Entre as pessoas que conseguem aquilo que elas desejam, aquilo que elas almejam? Tipo, eu traço uma meta. Ah, eu quero arrumar um emprego melhor. Ah, eu quero arrumar uma... fazer uma faculdade melhor. Ah, eu quero uma promoção no meu local de trabalho. Ah, Ulisses, eu quero comprar um carro, uma casa melhor. Por que centenas de pessoas conseguem isso no mundo e você não consegue? Por que você não consegue ganhar mais dinheiro? Você não consegue uma casa melhor? Você não consegue um trabalho melhor? Você não consegue uma promoção? Você não consegue uma vaga de emprego? Você é menos que as pessoas que conseguem? Você é mais fraco do que as pessoas que conseguem? Você é menos capacitado que essas pessoas? Não. Então para de reclamar e corre atrás e faz. Vê o que você tá fazendo de errado, recalcula as suas rotas e segue em frente. Você vai conseguir.